Boa tarde, boa tarde a todos vocês meus queridos irmãos deste canal no YouTube Boa tarde, olha passando aqui por Ribeirópolis né, mostrar aí a cidade de Ribeirópolis pra vocês Ribeirópolis gente é uma cidade de Sergipe né, sertão de Sergipe Inclusive eu tô vindo de Nossa das Dores né, fica aqui Nossa das Dores Moita Bonita, Itabaiana, Ribeirópolis, fica tudo nas redondezas aqui viu gente Então eu quero deixar o meu abraço aí, hoje é dia 10 né, 10 do 7 de 2023 E passando aqui por Ribeirópolis e sentido Itabaiana Vou deixar aí, registrar aí a cidade pra vocês verem a cidade de Ribeirópolis Um abraço especial pra todos aqui de Ribeirópolis, alô você Que é de Ribeirópolis, um abraço especial pra todos vocês aí Porque eu tenho alguns seguidores aqui também gente, de Itabaiana né A Marilene né, Marilene de Itabaiana Tem o, tem o, o, o Del né, é Del mesmo, é Del né O Del, Luiz, Ladeaz né, que eu vou descarregar lá amanhã Tem uma, uma galera aí que me acompanha tá, que Deus abençoa todos vocês aí Em nome de Jesus, o meu carinho, o meu respeito de vocês é muito grande tá bom Um abraço aí pra todos aqui de Ribeirópolis Ribeirópolis Uma cidade do sertão do Sergipe Cidade pequenininha viu Jundimar, cidade bem organizada viu Que ali na frente no semáforo, você entra direito, você vai pra Nossa Senhora da Glória né Sai Nossa Senhora da Glória, sai Nossa Senhora das Dores também Nossa Senhora das Dores também Aí sai em Canindé de São Francisco e sai em Paulo Afonso E pra ir falar em Paulo Afonso, eu quero deixar o meu abraço especial aí Para o pastor Joselito e a esposa dele, é Dilza né E também o seu filho Ítalo, que é caminhoneiro Um abraço especial pra essa família maravilhosa aí Que é a nossa família em Cristo Jesus né Que Deus abençoe cada um de vocês E o meu abraço, o meu carinho A todos vocês aí viu, meus irmãos queridos aí O pastor Joselito, a irmã Ilza A irmã, a esposa dele E também o Ítalo, né, seu esposo A irmã, é Dilza, é Dilza a esposa dele E o Ítalo, o filho deles Um abraço especial pra toda essa galera aí Então, em nome de Jesus Eu Eu quero Deixar o meu abraço também especial aí Fala para o bailarino né E a dona Ana É lá do Caxias do Sul Ele trabalha na Patruz né Ele tem um cavalinho agregado na Patruz Ele é sembreano E ele É ministro de louvor né Da sembreia de Deus Lá na cidade dele Um abraço especial pra ele Que a paz do Senhor Jesus Sobre vocês e os meus irmãos O O Joaquim né E a noiva dele né A da Lene Da Lini Da Lene Lá de Mata Verde Um abraço especial aí Pro Joaquim E pra noiva dele também Que tá me seguindo e me acompanhando aí Um abraço especial pra vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês aí Viu E falar em Mata Verde O Valdionor Gente, não posso esquecer também O Valdionor Sua esposa da Maria E os seus pais Que moram lá em Mata Verde E o Valdionor Gente, ele tá morando atualmente Em São Paulo né Ele e a esposa dele né E os pais dele Moram lá em Mata Verde ainda Um abraço especial aí Pra todos de Mata Verde Em nome de Jesus Que Deus abençoe a cada um de vocês aí Viu gente Viu gente O José Carlos Ele é irmão do José Américo José Américo Ele é de Aracaju né De Estância ali De Aracaju Mas porém Irmão da Porém Ele é irmão da Maria Maria Morena Também é a Luz Mora no Rio E o José Américo mora no Rio Ele tá vindo esse sábado aí Pra Aracaju Porque o irmão dele O José Carlos Irmão do José Américo Que vai fazendo aniversário Agora dia 15 do 7 Tá fazendo 60 anos Que Deus abençoe a vida dele Parabéns pelo seu aniversário Adiantadamente né Antecipadamente Melhor dizendo Que Deus abençoe a vida dele E que essa data repita Por muitos e muitos anos aí Em nome de Jesus Tá bom José Carlos Irmão do José Américo Parabéns viu Seu aniversário Que Deus abençoe você E que essa data aí Repita por muitos e muitos anos aí Em nome de Jesus Amém Luiz Silve né Luiz Silva Luiz Silva E a Ivone Ele E a Ivone né Um abraço especial Para o Luiz Silva E a Ivone Um abraço especial Para esse casal maravilhoso aí Que Deus abençoe também né E o José Carlos De Conceição do Coité Uma abraço especial Para ele também Para toda a família dele Lá em Conceição do Coité Na Bahia né O Aleandro Fagundes Do Terapia na BR Um abraço especial Tá aí pra cima aí No Nordeste Faça uma boa viagem Meu irmão O Ideraldo Cardoso Salvador Um abraço especial Para ele O O Cínser O Valentim Gente Ele é de Taubaté Ele manda um abraço especial Para o teu filho O Elton Que faz Tá fazendo aniversário Hoje né Dia 10 O Elton Tá fazendo aniversário Hoje Dia 10 Um abraço especial Para o Elton Que Deus abençoe ele Abençoe o pai dele né O Cínser O Valentim Que Deus abençoe A cada um de vocês aí Em nome de Jesus Tá Um abraço especial aí Parabéns pelo seu aniversário Viu Elton Que Deus abençoe você Meu irmão O Marinaldo Do Cesqueira também No Pernambuco O Marinaldo também Ele Ele faz aniversário Dia 13 né Dia 13 desse mês E eu faço 19 né Ô Marinaldo Um abraço viu Deus te abençoe meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo Parabéns pelo seu aniversário Antecipadamente aí E que essa data Repita por muitos E muitos anos Na tua vida Em nome de Jesus Amém O Marinaldo Gente de Pesqueira Ele tá lá em Pesqueira Passeando lá Agora não sei se ele já voltou né Mas disse que a chuva Tá castigando Pernambuco E Maceió Não é mesmo Então eu quero deixar O meu abraço aí A todos vocês viu O Domício Santana Domício Pinto Lá de Santana Do Ipanema Também Lagoas Um abraço O Donizete Aparecido De São Paulo Um abraço especial O Paulo Fragoso De Conceição do Coité Roberto Silva De Conceição do Coité Também Um abraço especial O Júlio Novaes O Júlio Novaes Um abraço viu Deus te abençoe Meu irmão O O O O Ademir Soares de Santa Mara, um abraço especial Ademir aí, a tua esposa, a tua Maria, que a graça de Deus esteja contigo, viu meu irmão? O Hélio Novaes de Santana, ele é de Piaú, um abraço especial para o Hélio Novaes. O Roberto Farias também de Ubatana, um abraço especial para ele. Ô Roberto, um abraço, viu? O Cleito Rocha na BR, gente, é um canal, viu? O Cleito Rocha na BR, um canal, ele faz parte da terapia na BR aí, que Deus abençoe ele também, em nome de Jesus. Tá? Só um, tá numa reformada aqui. Ela ficou perdada aqui, né? Mas é isso aí, gente, saindo aqui de Ribeirópolis, tá? Quero deixar o meu abraço a todos vocês aí. E dia 3 do 6 também, gente, é aniversário do... Olha o dia 3 do 6. Dia 3 do 7 aí, é aniversário do meu amigo aí, do Marinaldo, né? Marinaldo. E também dia 19, é o meu aniversário, viu? Que Deus abençoe a todos os aniversariantes do mês de julho. Deus abençoe a cada um aí, parabéns aí para todos os aniversariantes do mês de julho, viu, gente? Que Deus abençoe a cada um aí. E que esse mês seja de glória e de vitória na presença, na vida de cada um de vocês, tá? A minha também, que eu também faço aniversário esse mês, né? E que nós possamos caminhar aí segundo a vontade do Senhor. Amém? Um abraço especial para todos vocês, gente. E eu quero também deixar o meu abraço aí para o Carlos Dantas. O Carlos Dantas, gente, a Luciane Dantas, estiveram comigo hoje lá em... Lá no Japãozinho, né? Lá em Aracaju. Eles estiveram comigo lá, me levaram couro, levaram maçã. Estou comendo maçã até agora aqui, ó. Tem maçã aqui, é a vontade. Eu trouxe tudo lavadinho, tudo embaladinho para mim. Gente, esse pessoal, eu não tenho palavras para agradecer, mas eu tenho palavras para falar com Deus, para proteger a vida deles e abençoar eles. Porque eles têm um carinho enorme comigo, tá, gente? Trouxeram presente, trouxeram bolo, trouxeram maçã, né? Frutas para mim. Nossa, só Deus para abençoar a vida deles, tá? E o Carlos Dantas, um abraço, viu? Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado pelo carinho aí, viu? E Deus te abençoa poderosamente. Também o Nivaldo, lá de Jequiel, o Nivaldo, a dona Raquel, suas netas, seus filhos, suas filhas, né? Um abraço especial para toda essa família maravilhosa. O Paulo de Pancas, no Espírito Santo também, um abraço especial para ele. Para a dona Maria, mãe dele. Ô, dona Maria! Meu abraço, viu? Minha estimação para a senhora é muito grande, tá? Um abraço especial para a senhora. Que Deus abençoe a senhora. Deus abençoe todos os filhos da senhora, tá? Marcos Miranda, Marli Miranda, Marieta Miranda, Sara Miranda, Jorge Miranda. Todos aí, em nome de Jesus, receba a graça do Senhor, viu? E também eu quero deixar o meu abraço para o Ronald Sarafim, lá de São Sebastião. Ô, Ronald, um abraço, viu? Santo Figueiredo, um abraço especial para o Santo Figueiredo de BH. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. E também o Fabrício, um abraço especial. A Maurício, lá de Beirão das Neves. O Edson de BH, viu? O Edson Costa também, do Terapia na BR. Um abraço especial para ele. O Vandre. Ô, Vandre, um abraço, viu? O Vandre adquiriu mais uma camisa minha essa semana. Coloquei no correio para ele sexta-feira. Um abraço, viu, Vandre? Muito obrigado, filho. Muito obrigado mesmo, viu? De coração e de alma. Nós estamos juntos aí, meu irmão. E ele pediu também mais uns adesivos, né? E mandei os adesivos para ele. E enviei a camisa para ele aí na sexta-feira. Muito obrigado mesmo. Eu também quero deixar o meu abraço para o Josa, né? O Josa do Terapia na BR. O Gilmar Oliveira. O Ari. O Ismar. O Nilton Felizberto. O Reginaldo Barros. Ô, Reginaldo, um abraço. Nós estamos juntos aí, viu, meu querido? Um abraço para você e para toda a sua família. O Joseni. O Joseni, essa semana entrou no meu canal aí. Deixou um comentário. Um abraço. Muito obrigado, meu irmão. Por estar sempre junto com a gente aí, viu? Muito obrigado mesmo. É graça de Deus. Esteja contigo também, viu? E também não esquecendo do meu amigo. É... Laés Coutinha, tua esposa, né? E toda a sua família, né? Deus abençoa cada um de vocês aí. E que o Espírito Santo de Deus ilumina a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Família Januário. Um abraço especial para a família Januário. O... O Márcio... S500, né? O Márcio também. Um abraço especial para ele. O Damião de Rui de Ramos. E a Simone, tua esposa. Um abraço especial para esse casal. Maravilhoso. Que eu encontrei aí o mês passado, né? Deus abençoa eles, gente. Que eles façam uma boa viagem de volta. Eles estão lá no Pernambuco. Hoje, ontem e hoje, né? Agora não sei se ainda está lá, né? Um abraço especial, viu? Damião. Deus abençoe a sua viagem, meu querido. Estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? O Júlio César, né? De Ferre Santana. Ele é a esposa dele. Maravilhosa esposa, né, gente? Que Deus abençoe esse casal maravilhoso. Que está sempre junto comigo, hein? O Márcio Quierme também. Um abraço, Márcio. Hoje mesmo ele estava mandando as mensagens para o Minas Aves. Que Deus te abençoe também, viu, meu querido? Você, tua esposa, toda a sua família. Sua Daílto, né? Sua Daílto lá de Bairro Domba também. Dona Anice. Elcio Carreteiro. Maria Clara Suaneta. Uma abraço especial para toda essa galera aí. Que me acompanha sempre. Alô, você. Eu quero deixar um alô aí. Gente, para o Sou Milton. O Sou Milton, ele... Ele mora no Trevo de Lucaia. Lá em Planalto, né? O filho dele me comunicou que ele estava começando um tratamento de câncer na Mirilha. E aí eu estou orando por ele até hoje. Estou intercedendo. Mas agora, ultimamente, eu não estou sabendo a notícia dele. Mas a última notícia que eu fiquei sabendo é que ele estava bem. Inclusive, a filha dele mandou para mim um áudio, uma mensagem no YouTube. Dizendo que ele estava bem. O tratamento estava bem. E estava legal. Graças a Deus. E aí, depois disso, eu não tenho mais notícia. Então, eu queria saber mais notícia aí, tá? O filho dele que mora lá em São Paulo. Lá no aeroporto de Marte, né? É... É isso mesmo, o aeroporto de Marte. É um negócio assim. Ele trabalha lá no aeroporto. Então, eu queria saber, viu, meu irmão? Depois você me passa uma notícia aí. Por gentileza, tá? E que Deus possa te abençoar aí. Abençoar o soninho. Que ele vença essa batalha aí. Porque essa batalha, ela não pertence a ele. Mas pertence a Deus. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, gente. Oramos, buscamos com fé. Deus move céus e terra por causa de um justo. A verdade é essa. Deus move céus e terra por causa de um justo. Então, se nós intercedemos, buscamos. Aí sim, Deus faz a maravilha. Porque nós estamos muito bem, gente. Mas de repente aparece uma coisa para atrapalhar a nossa vida. Mas, só que esse atrapalhar é para consertar o espiritual com Deus também. Isso pode estar acontecendo conosco. Por quê? Porque nós hoje vivemos no mundo da correria. Nós vivemos no mundo da carne, né? Do material. Hoje eu vejo um carro novo, eu quero comprar. Eu vejo uma casa bonita, eu quero ter uma igual. Eu vejo um emprego bom do meu amigo. Eu quero também ter um emprego igual a ele. E assim vai, né? A correria é total. E acaba nós esquecendo. De que nós somos controlados, nós somos guiados, nós somos iluminados. Nós somos feitos para servir ao Criador. E aí acontecem certas coisas. Ou para consertar a nossa caminhada na presença dele. Ou mesmo vem de opressão do inimigo, né gente? Porque a gente quando está buscando muito a Deus também, o inimigo costuma arranjar algumas armadilhas para fazer uma opressão em cima da gente. Porque ele oprime, mas Deus ele prova, tá? Deus, ele coloca a prova para nós. E ele não coloca uma prova que você não pode vencer, não. Ele coloca a prova e o inimigo ele oprime a gente. Então nós temos que ter muita atenção, né? A vida espiritual, buscar discernimento de espírito, né? E orar a Deus todos os dias. Porque a oração, ela nos livra de pecar. E o pecado, ele não nos deixa orar. Presta atenção. O pecado não nos deixa orar. E a oração não nos deixa pecar. Tá? Então enquanto nós estamos orando, nós estamos buscando, Deus ele está nos fortalecendo para que nós não pecamos contra ele. Mas quando você começa a não orar, aí sim. Aí o pecado está dominando. O pecado está dominando a sua vida, tá? Ele está dominando a sua vida. Aí ele não deixa você orar. Então quando você não ora, porque você está no pecado. Você não consegue orar. O pecado não deixa você orar. Mas também, orando, não deixa você pecar. Tá bom? Então essa é a verdade. Nós estamos chegando aqui, gente, em Itabaiana, tá? Nós já pegamos aqui, essa BR aqui. Deixa eu ver qual é essa BR. Sinceramente, eu vou ter que ver em praca, tá? Que eu não estou sabendo qual é essa BR. Aqui nós vamos para o Campo do Brito, né? Itabaiana, Campo do Brito. Aqui, gente, sai lá em Salgado. Sai lá em Nassete e Um. Antes de... Antes de distância, né? Bem antes de distância. Sai lá, tá bom? Passa aqui em Itabaiana. Ou melhor, não. Essa BR aqui não. É BR 235, gente. É 235, tá? É 235 a BR. Não, gente, sai lá na 101 antes de Aracaju. É aquela BR de Lagarto lá que sai lá na... Sai lá para a distância. É aquela BR lá de Lagarto. Viu? Travessa bem de Simão Dias. Travessa Lagarto. Salgado. Aí sai lá na... Sai lá na 101 antes de distância. Agora aqui vai sair lá na fábrica de cimento. Antes de Aracaju, tá? Então quero deixar o meu abraço aí a todos aqui de Lagarto, distância. É... A todos os meus seguidores aqui de Itabaiana. Itabaianinha. Bolquim, Simão Dias, Poço Verde, Tobias Barreto. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Tamo juntos, tá, gente? Aí, gente, por favor, vocês que estão assistindo aí, não esquece de deixar, né, a curtida que é principal para nós. E também não esqueça de conferir a sua inscrição, que às vezes as inscrições estão sendo desfeitas, tá? Então eu peço, por favor, aí, confere a inscrição, confere tudo direitinho. E também confere, e deixa para mim aí a sua curtida, que é muito importante para nós. E deixe o seu comentário para eu saber o que você achou do vídeo, né? Então eu quero deixar aí o meu abraço aí para todos vocês aí, um abraço especial. Inclusive o Frank Sinatra. O Frank Sinatra, gente, ele é de Alagoas também, né? E mora em São Paulo. E a esposa dele, né, o filho dele. Um abraço especial para toda essa família maravilhosa. E também o Frank Alves, que é de Ribeiro do Pombal, na Bahia. E mora lá em São Paulo e trabalha com ônibus articulado, né? Um abraço especial aí para o Frank Alves. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí. Em nome de Jesus, tá? E eu quero também deixar o meu abraço especial aí para o João Matias, no Rio de Janeiro. O Alilânio, né? O Zé Filho, o Jody Brito. Ô, Jody, um abraço, viu? Um abraço especial aí para toda essa galera que me acompanha, que está todo junto comigo, né? O João Chinay, que é um abraço especial para ele, né? Jair Gê. Ô, Jair, um abraço, viu, Jair? Deus te abençoe, meu querido. Tudo de bom aí, viu? Jair Gê, gente, está sempre comigo aí. Gente, tem um seguidor meu de Aracaju, que diz ele que trabalha aqui em Itabaiana. Agora esqueci o nome dele. Mas esqueci mesmo, não estou conseguindo lembrar. E ele sempre, ele sempre entrava no meu canal, está sempre comentando. E agora está meio sumido, e eu estou dando falta dele. Mas agora tem que parar para lembrar o nome dele, tá? Parar para lembrar o nome dele. Em nome de Jesus eu vou lembrar, tá? Mas ele estava sempre comigo. Se você estiver me ouvindo aí, meu amigo, manifesta aí, por favor, como é que você está. Tá? E que a graça de Deus esteja contigo aí, viu? Meu abraço, meu respeito, por você também, é muito grande, tá bom? Um abraço especial aí para você, tá? A Bia, né, gente, Poções, um abraço especial para a Bia, para o esposo dela, lá em Caieiras, né? O Adil Donato também, lá do Grajaú, um abraço. O Gerson Lopes, lá do West Yoga, um abraço especial para ele também. Que Deus abençoe a Donizete. Ô, Donizete, um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Donizete, de São Paulo. O José Jair, evangelista, um abraço especial para ele, lá em São Paulo, hein? Um abraço, viu, José Jair? Deus abençoe você, meu irmão. O Geovane, gente, Geovane também de BH, né? Um abraço especial para ele também. Geovane. Ô, Geovane, um abraço aí, viu? A Maurício. A Maurício também, de Ribeirão das Neves. Deus abençoe todos vocês aí, tá? É, nós... É 235, essa BR. Ela nos leva até lá, hein? Na 101, antes de Aracaju, né? Já tá escurecendo aqui, gente. E... Vocês podem ver aí que, né? Tão as luzes acesas. Os faróis, né? Tão o farol aceso. E... Eu vou atravessar aqui, vou... Tô vindo um outro posto, lá embaixo, né? Um posto. Bem lá embaixo, já do outro lado da Polícia Federal, né? Porque amanhã, em cedinho, não tem que encostar aqui no cliente pra gente... Começar aí, a fazer as entregas, tá bom? Hoje já fiz, já Aracaju, né? Fiz a Paratuba. Já Paratuba e... Cansar das dores. Graças a Deus. Fiz muita entrega hoje, tá? Gente, entrega grande. Já desceu mais de meio caminhão, né? Agora amanhã eu vou ficar bem adiantado aqui. Vou encostar bem cedinho, ó. O Dalto, né, gente? É Dalto, né? O nome dele. O menino daqui de Itabaiana que encontrou comigo. Ele diz que eu tava chegando de manhã ali. Ô, Dalto, um abraço, viu? Deus agradeça você aí. Tamo junto aí, meu querido. Aí dormi, que já nesse posto. Mas esse posto aqui não tem nada pra comer. Não tem restaurante, não tem nada. Então, eu não vou ficar aqui, não. Vou lá pro outro posto. Porque no outro posto tem restaurante, né? Passando aqui por Itabaiana. Na BR 235. O Jesus, gente, quando ele andou pelas beiras do mar da Galileia. Eles traziam aquelas pessoas doentes, né? E não era diferente não, viu, gente? Já tinha essas doenças maléficas, né? Principalmente a lepra, né? A lepra era uma doença respeitada como câncer hoje. Mas a lepra ainda é respeitada. Ela mata ainda, né? E aí, hoje tem o câncer. Então, eles traziam aquelas pessoas doentes, né? Hoje com câncer. Com... Com AVC, né? Com doença do coração aí, né? Carquinha. E Jesus curava todos, gente. Basta a pessoa ter fé. Aquele que tinha fé, acreditava nele. Ele orava e a pessoa era curada. E hoje não é diferente. Porque hoje, Jesus, ele veio como homem. Passou aqui como homem. E foi pra eternidade. Agora ele vive no espírito, como espírito. Então, não é diferente. Nós estamos aqui hoje no lugar dele como carne, né? Como homem. Mas ele usa-nos. Ele nos usa ainda para a glória de Deus. Ele nos usa ainda para orar. E buscar intercessão a ele. Porque ele mesmo disse, olha... Tudo que pediram ao meu Pai, em meu nome... Ele nos considerar. Então, quer dizer... Tudo que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, ele nos vai atender. Então, gente, se tem uma doença incurável, ele cura. Por quê? Porque lá no passado ele curou muitas doenças mortais. Ele expulsou muitos demônios. Demônios mesmo. Pessoas que estavam endemoniadas, perigosas. Mas Jesus chegava e o demônio tinha que sair. Tinha que respeitar. Tinha que bater continência para ele mesmo. Porque ele é poderoso. Ele continua sendo poderoso, né? Então, eu quero deixar aí o meu abraço. O meu carinho a todos vocês aí, tá? E aí, gente, nós temos que buscar. Se está difícil, vamos buscar no Senhor. Porque hoje, nós trocamos Deus por qualquer coisa. Por isso que as coisas estão ficando difíceis, né? Você clama daqui, clama dali. Você busca daqui, busca dali. Você intercede. E as coisas vão só apertando. Porque nós estamos... Muito desdeixados com Deus, né? Nós buscamos mais o nosso interesse do que servir a Deus, o Cristo Todo-Poderoso, né? Então, por isso que eu quero deixar aí essa reflexão. Que na hora que a gente cai nessa dificuldade, aí é que você vê que Deus realmente existe. Aí você vê que realmente nós temos um Deus que cuida de nós, né? Em mínimos detalhes, viu, gente? Em mínimos detalhes. O que o Carlos Danta hoje falou comigo, diz ele que a parte de Deus, eu salvei a vida dele. Diz ele que agora a lágrima dele é de alegria e não de tristeza. Isso é muito importante, gente, quando a gente ouve isso da pessoa. Por quê? Porque ele reconhece que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós precisamos. E muito mais do que nós intercedemos a ele. Então, ele faz maravilhas nas nossas vidas, né? Graças a Deus por isso. Eu glorifico a Deus porque ele tem ouvido minhas orações. Porque já tem algumas pessoas dando testemunha aí do que Deus tem feito na vida dele, né? Um abraço aí para todos aí que testemunharam aí. Que Deus continue te abençoando e nós vamos continuar orando. Porque enquanto nós existimos aqui nessa terra, nós não vivemos só de festa, nós não vivemos só de dinheiro, nós não vivemos só de trabalho. Nós não vivemos só de bebida, só de alegria, não. Nós temos tristeza também. Mas só que nós temos que passar por tudo isso. Se nós passamos por alegria, nós também passamos por tristeza. Porque a nossa vida, ela é, são fases, né? São feitas de fases. Agora é inverno, depois vem o verão, depois vem o outono, depois vem a primavera e aí por diante, né? E aí retornam todas as fases novamente. Então, por isso que eu digo, nossa vida não é só de alegria. Existem alguns dias de tristeza também. E nesses dias de tristeza que nós temos que buscar no Senhor. Nós pensamos e nós queremos e nós buscamos o Senhor. Por quê? O Paulo mesmo disse, olha, é na fraqueza que eu sou forte. Por quê? É na fraqueza, na tristeza, no dia triste, nos dias maus, né? Eu digo dias maus. Porque nós não colocamos na nossa agenda os dias maus. Nós colocamos os dias bons. Ah, porque eu vou comprar isso. Porque eu vou viajar. Porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. Porque eu vou buscar, vou levar. Mas quando os dias maus vêm, oh meu Deus. Então nós temos que fazer os planos e colocar nas mãos do Senhor. É Ele que realiza. É Ele que tem poder para nos realizar aquilo que está dentro do nosso coração. E aí nós estamos chegando aqui para Itabaiana, né? E passando aqui pela BR-235. E... Olha aí, olha lá. Itabaiana, né? Campo do Brito e Lagarto. Lagarto aí amanhã eu vou pegar essa estrada aí para Lagarto. Eu tenho que passar lá em Lagarto e lá em Simão Dias, né? Fazer a entrega lá, voltar e ir para Boquim. Né? Campo do Brito e Lagarto aí. E direitão aqui você vai para Aracaju, certo? Então eu vou deixar aí. Aí, ó. Entra à direita, né? Entra à direita aí. E... No posto ali à direita, logo ali na frente tem um posto. Aí você vira à direita e pega a pista para Lagarto, né? Eu não sei qual é a inscrição dessa rodovia. Aí, ó. Aí, gente, olha lá. Campo do Brito e Lagarto. Entra ali, ó. E... Eu quero dizer ao Reginaldo Barros, um abraço especial para ele, para a esposa dele, para toda a família, né? Que nós estamos juntos aí nessa luta, tá? Nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Eu digo isso, gente, porque sem Cristo nós não somos ninguém, tá? Sem Cristo na nossa vida, sem a presença do Deus vivo, nós não somos ninguém. Nós não temos forças, nós não somos sábios, nós não temos paciência, nós não temos sabedoria, tá? Agora, quando Jesus está na nossa vida, quando ele entra na nossa vida, quando ele entra na nossa casa, ele faz uma limpeza. E essa limpeza é para que nós pudéssemos viver bem. E bem, tá, gente? Bem, para bem espiritual com ele, tá? Então, isso não significa que você está livre de ter algumas tristezas, de ter algumas dificuldades, não. Porque essa dificuldade, ela faz parte da vida do ser humano, tá? Porque ele pecou lá no início. Quando ele pecou lá no Jardim do Éden, aí Deus deu a certeza para ele, né? Então, é isso que acontece, tá? Por isso que nós temos que passar por tudo isso. Exatamente porque nós somos feitos de pecado, do erro, né? Nós somos feitos de erro. Então, gente, vou deixar meu abraço aí a todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos, deixa seu like, tá? Confere a inscrição e conto com vocês, viu, gente? Um abraço a todos e que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um de vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo aí, amém? Um abraço, tchau, tchau!